Música Como são as orelhas dos Aquitas? Embora muita gente não saiba, porque não tem uma especificação no padrão de tamanho, porque é muito difícil você avaliar qual o tamanho correto de uma orelha. Então, muita gente fala assim, a orelha quanto menor, melhor. Não é bem por aí. As orelhas têm que estar espaçadas de forma que esta base da orelha seja maior em 10%, que é aquela proporção de 10 para 11, ela é maior o espaçamento. É a medida de uma orelha mais 10%, ou seja, 5% de cada lado, que compõe o espaçamento entre uma orelha e outra do Aquita. Esta orelha, por exemplo, nesse espaçamento não caberia uma outra orelha aqui, um outro espaçamento. Se você medir daqui a aqui, não cabe aqui. Então, esse espaçamento é errado. Não pode. Ele tem que ter um distanciamento de uma orelha a outra orelha. Isso é vital e importante. Isso é muito importante. Dentro desse perfil, nós temos como avaliar o tamanho da orelha. Muita gente quer uma orelha minúscula. É um erro. Não é a orelha minúscula. Ah, mas então pode ser uma orelha muito grande? Também não pode ser uma orelha muito grande. Mas ela tem que seguir o quê? Uma proporção. Qual é a proporção? De A a B. Nós temos aqui uma medida nessa figura. De 7,7 centímetros. Então, de C a D, ela terá que ter 7 centímetros. Aqui ela tem 7,7 e aqui ela tem 7. Ela é 10% mais curta do que a base da orelha. Eu acho que deu para entender o que eu estou dizendo. Com esta significativa distância da ponta do olho, oblíquo até a ponta da orelha. Ela não poderia estar mais aqui abaixo. Seria um erro. Ela tem que estar mais acima do olho. Se você traçar uma paralela entre esta orelha e o canto da outra orelha, essa reta não deverá sobrepor os olhos. Então, você tem uma orelha que fica acima da linha do olho. Distante da outra orelha, num vão que caiba mais um espaço de base de orelha com mais 10%. E a medida daqui até aqui, 10% maior do que a medida deste centro até a altura da orelha. Essa seria a orelha ideal. Portanto, orelhas com essa característica. Você pode até medir ou podemos até olhar e achar que é uma orelha pequena. Mas é uma orelha muito junta. E isso afeta todo o conjunto do cachorro. Esse cachorro não tem uma cabeça equilibrada como tem, por exemplo, esta cabeça. Como tem, por exemplo, esta outra cabeça. Como tem, por exemplo, esta outra cabeça. Como tem, por exemplo, esta outra cabeça. Então, se nós temos desta distância, desse trapézio, está vendo que esta linha, ela passa sobre o olho, como eu já falei para vocês. Daqui a aqui nós temos 8, daqui a aqui nós temos 8,8. Daqui a aqui. Então, caberia mais uma orelha aqui no centro e ainda sobraria um pouco de espaço. Esta é uma cabeça proporcional. É uma cabeça equilibrada. E é isso que nós procuramos dentro de um padrão rássico da raça quinta. Eu acho que esta parte não deve ter muita dificuldade. Então, isto não é correto. Eu não gosto, pessoal, muito de falar a respeito do negativo. Eu prefiro falar ao cão positivo. Mas existem alguns cães que a gente é obrigado a mostrar para que vocês observem como sai fora a gravura e a fotografia está mostrando que é um cão que tem olhos redondos, orelhas completamente fora do tamanho, fora da distância. E a gente vai encontrar por aí muitos cães que até parecem que estão dentro de um perfil positivo, mas não estão. Então, basta você medir. Esta orelha tem a mesma altura e o mesmo tamanho da base, quando na verdade ela deveria ser um pouco mais curta. Esta orelha está errada na sua posição, assim como esta também está errada na sua posição. Por quê? Porque a posição... Nós já falamos a respeito da inserção, agora nós vamos falar como ela se coloca no topo da cabeça. Ela deve seguir a mesma reta de inclinação do pescoço. Se você tem uma orelha que segue o pescoço, ela é correta. Ela não pode ser nem abaixo da linha do pescoço e nem acima da linha do pescoço. São dois equívocos. Essa orelha também é muito em pé, pouco distante uma da outra. Essa orelha completamente fora da linha do pescoço. Você vê que acaba o pescoço e aí ela sobe. Quando na realidade ela tinha que seguir a mesma linha. Mas Ulisses, então como é que é a orelha? Como é que é esta posição? É simples. Ela tem que ter esta posição aqui. Ela tem que ter esta colocação. Ela tem que estar posicionada neste sentido. Este é correto. Aqui nós temos um outro exemplo de orelhas corretas, com tamanho correto, espaçamento correto, posicionamento correto. E aqui um outro exemplo errado. Não está correto. As orelhas têm uma medida completamente diferente. O espaçamento entre elas está muito pequeno. Aí as orelhas ficam muito grandes e obviamente não seguem a linha do pescoço. Ou seja, elas estão de pé. Isso é uma orelha de pastor alemão. Esta orelha é correta. Eu gosto sempre de mostrar mais correta do que incorreta. As orelhas do Akita não podem ser caídas, nem dobradas, nem na ponta dobrada, nem totalmente caída, como neste caso. Isso também é uma falta. Olha, esta é uma orelha pequena, porém, uma orelha errada por conta do posicionamento que ela se encontra. O local que ela se encontra, muito acima do topo, ela tem que ter uma inserção relativamente baixa. É no topo do crânio, mas de inserção baixa. E a distância entre uma orelha e outra também não condiz com a realidade. Além do que, este cachorro não tem um stop bem marcado. A linha aqui, ela sobe muito reta. Outro exemplo de orelha negativa, porque ela é caída e acompanha um cão com uma expressão completamente diferente. Uma outra questão de colocação, que também muita gente se engana, essa distância daqui aqui é boa? É boa. Mas o posicionamento da orelha está completamente errado, porque ele está posicionado assim. Quando, na realidade, a orelha tem que estar posicionada assim. O fato de deixar a orelha nesse sentido, dá uma aparência para o cão que não é a real aparência do Akita. Não é a real expressão do Akita. Isso muda completamente o cão. E outra coisa, aqui, a parte lateral externa da orelha, ela está abaixo da linha dos olhos. Olha só. A linha dos olhos está aqui em cima e a ponta da orelha está abaixo. Consequentemente, este olho também está colocado em uma posição errada. Mas engana. Muita gente olha e fala, que cabeça bonita que ela tem a orelhinha bem separada. Não é separada. Ela tem que estar separada assim e não assim. Tá bom, pessoal? Outro exemplo equivocado, errado. E mais um exemplo negativo. Orelhas erradas. Então, só para repassar, as orelhas são relativamente pequenas, grossas. Uma orelha grossa. Tá? Uma orelha grossa. Relativamente pequenas. E se é relativamente pequenas, é em relação àquela proporção que eu já falei. A base tem que ser 10% maior do que a altura. Triangulares. Ligeiramente arredondada nas pontas. Não pode ser bicuda. Tá? Uma orelha muito bicuda. Uma orelha muito bicuda. É errado. Isso é errado. Esse é o certo. Inseridas moderadamente separadas. Nós já falamos da separação. Eletas inclinadas para frente. Eu acho que de orelhas nós praticamente já abordamos toda a questão do Akita contemporâneo. Ou seja, de como tem que ser verdadeiramente a expressão do Akita. A partir do olho, a partir da cabeça, do tamanho da cabeça, proporção da cabeça. Muitas vezes o pessoal fala assim, Ah, mas aquele cachorro é lindo porque ele tem um cabeção. Não é um cabeção. Existe uma proporção. Se o cachorro tem uma cabeça que parece de um cachorro e o corpo muito inferior, muito menor, muito mais diminuto em relação à cabeça, é outro erro. É outro problema. Equilíbrio é sempre a palavra-chave quando nós estamos falando de Akita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL